Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Bom, mais um vlogzinho pra vocês aí, é continuação do vlog da semana passada que eu comecei pra vocês. Se você não viu, vou deixar nos cards aqui, tá bom? E hoje eu tenho algumas coisinhas pra me fazer, mas vou ser sincera que eu tô bem atrasada. Agora já são meio-dia e eu acordei cedo, acordei, dava pra aproveitar? Dava. Mas o que eu fiz? Fui subir lá pra cima pra conversar com a minha mãe, vou focar a vida com ela. Então, hoje eu queria passar uma vassoura na casa, porque semana passada no finalzinho, no final de semana eu não consegui passar, né? Então se der tempo eu vou passar, hoje ainda. Eu quero também passar óleo de coco no meu cabelo, porque meu cabelo tá um bagaço, tá precisando de um banhozinho bem gostoso. Então eu quero fazer uma equitação nele, tem bastante tempo que eu não faço. E domingo, eu fui numa festa de aniversário lá na Roça, da minha cunhada. Então eu levei minha necessaire de maquiagem pra maquiar ela também, pra me maquiar lá também, porque eu fui muito cedo. E a minha penteadeira, olha só, a minha penteadeira tá uma zona, tá vendo? Tá uma zona. E então eu quero arrumar essa minha penteadeira aqui também. Como eu levei na viagem, esses pó compacto, essas coisas, né? Um blush meu quebrou, ó. Então eu quero compactar ele de novo, porque esse blush da Max Love aqui, gente, eu amo ele, tá soltando aqui. Mas eu quero compactar o meu blush também, porque eu não vou jogar ele fora só porque ele quebrou, né, queridinha? Não faça isso se você tem alguma coisa compacta, quebrada aí. Serve pra blush, serve pra pó, serve pra tudo, tá? Então é isso, eu vou levar aí vocês comigo, agora acho que eu vou derreter o óleo de coco e vou passar no meu cabelo, porque ele tá bem, Jesus amado, tá precisando de um banho urgente. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de avaliar no vlog aí pra mim, tá bom? Deixando o seu like, se inscreve aqui no canal também se você é nova e está chegando por aí no canalzinho, tá bom? Vem comigo. Gente, eu vou ensinar pra vocês aqui como é que eu compacto, né, o meu blush que quebrou, ó, da Max Love. Então, dentro de uma vasilhinha, assim, que eu deixo mesmo própria pra mexer com a maquiagem, eu tirei todo o meu blush daqui do recipiente, coloquei ele no potinho, com uma espatulazinha, eu triturei, né, todo o meu pozinho do blush e agora um borrifadorzinho assim, ó, vou usar, acho que tá lacrado. Ó, já coloquei o álcool aqui e agora eu vou mexer pra virar uma massinha, sabe, um barrinho pra ficar tudo misturado e bem homogêneo, ó, desse jeitinho aqui, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui no meu recipiente pra mim fazer o restinho. Ó, gente, eu deixei, já coloquei aqui, fiz uma cagada? Fiz, né, senão não seria Tamara. Mas agora que eu deixei ele mais assentadinho, eu vou pegar um pedacinho assim de papel higiene, vou colocar aqui e vou apertar. Olha, pode ser também papel toalha, mas amiga, vai no papel higiene que é mais barato, tá? Então, ó, eu tiro todo o álcool do produto, entendeu? Pra ele evaporar, pra ficar mais fácil, secar mais rapidinho também. Então você vai apertando até você ver que o álcool já tá saindo bem menos, sabe? Não tá saindo o álcool direito, porque aí você tira todo o álcool do seu produtinho. Essa diquinha aqui, gente, eu faço, nossa, tem muito, muitos anos. Eu gosto muito, porque você não quebrou e não precisa de jogar fora, sabe? Ele fica compactado. Pronto, gente, ó, ele tá pronto. Agora eu deixo ele secar durante 24 horas, deixo ele assim com a tampinha aberta, tá? Porque pro álcool acabar de evaporar e secar perfeitamente. Agora ele tá bem molhadinho ainda, então nem sai pigmentação direito. Mas depois que ele secar, tá prontinho pra você usar. Então esse truquezinho com o álcool e fazendo esse truquezinho que eu consigo compactar todos os meus outros pós, assim, que quebra. Graças a Deus eu levei pó compacto, um outro blush e o iluminador da Max Love, que eu amo, não quebrou. Só quebrou esse daqui. Não sei porquê, mas quebrou, né? Mas agora, ó, tá perfeito pra eu usar de novo. Então é bem legal essa diquinha também, né? E aí 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 Bom dia, gente. Bom, hoje já é um outro dia, né? Eu não filmei pra vocês ontem mais, porque eu não fiz mais nada. E ontem eu fui dormir cedo também. Agora eu tô... Acabei de levantar, já tretei do cachorro. Já fiz mais o que, já tomei um cafezinho. Na verdade, comi uma fruta. Depois eu como um café mais reforçado. Aqui, eu vim mostrar pra vocês o blushzinho, né? Que eu compactei ele ontem, ó. Ele já está pronto pra usar, já secou. Ficou super macio. Bem mais macio do que antigamente, sabe? E a cor dele é essa daqui, ó. Ele é um rosado, um rosê meio queimado, sabe? Um rosa mais queimadinho. E eu gosto muito dele. E agora ele ficou bem mais fácil, assim, pra... Pra sair, tá vendo? Então, eu gostei bastante. Eu amo esse tom, gente. Eu achei ele muito bonito. E o que eu tenho que fazer aqui hoje? Eu não tenho muita coisa pra fazer hoje, não. Eu tenho que varrer a casa que eu não varri ontem. Vou lavar os meus pincéis, ó. Estão todos aqui. Que eu tava usando. Vou lavar eles. Porque como eu não maquiei muito essa semana, eu... Quero lavar, né? Porque ele pegou muita poeira. Ficou muito tempo aqui sem usar. Então, ele pegou bastante poeira. E... Deixa eu ver o que. Eu tenho que arrumar a cozinha, que a minha cozinha tá uma zona. Meu marido saiu agora. Foi na... Como é que chama aquilo, gente? No supermercado. Pra comprar... Algumas coisas aí que tá faltando em casa. Então, é isso. Hoje eu tô bem retardada. Tô esquecendo de tudo. Hoje eu quero ver se eu gravo vídeo. Eu quero ter... Eu vou até levantar. Porque eu não vou dar conta. Eu quero hoje gravar... Vídeos. Entendeu? Então... Eu quero gravar na parte da manhã ainda. Não quero gravar, tipo, de noite. Eu quero gravar na parte da manhã. Ah, hoje eu também tenho que arrumar as minhas unhas. Que senão... Não estão arrumadas. Mas eu acho que eu vou arrumar mais pra noite e tal. A minha pitucuxa já tá aqui. Minha filhota. Olha só. Ela tem muito tempo que ela não aparece nos vídeos, né? Tá? Não tem? Tá? Tem muito tempo. E... Olha só como é que ela é linda, gente. Olha. Olha. Gostosa. Tá. Então eu vou arrumar essa zoninha dessa cozinha aqui, que é de ontem. E... E depois eu volto mais. Ó, gente. Tô fazendo hoje de almoço carne de panela. Ó, ela tá aqui cozinhando. Ah, tá horrível pra mexer. Mas é carne de panela, ó. Amo essa carne de panela, gente. Aí eu vou colocar depois, quando ela estiver quase preparada, quase pronta, eu vou colocar cebola. Ali tem um feijãozinho que eu vou colocar pra ferver. E aqui é arroz. Fiz um arroz branco mesmo, normal. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu uso pra temperar a carne. Sempre uso esses temperos. Além do sal, eu uso orégano. Eu gosto muito de temperar carne com orégano, qualquer tipo de carne. Uso também a pimenta do reino. Também gosto bastante. É pouca, né? Sempre uso pouca pimenta, porque como eu tenho tendência de dar pedra nos rins, a pimenta ajuda a dar mais, né? E uso essas pimentinhas aqui também, ó. É semente de pimenta. Eu esqueci como é que chama. Essas pimentas aqui, ó. Ó, essas pimentinhas aqui. Agora focou. Tá vendo? É tipo carocinho de semente. É tipo carocinho de sementinha, né? De pimenta, sei lá. E eu gosto muito. Ela é bem pimentada. E também uso também sempre esses temperos, sabe? Esses sazons. Só que eu uso esse mais em pozinho, pra fazer a carne, entendeu? Esse que serve pra carnes, legumes e arroz. Mas eu uso mais só pra carne mesmo. Então esses são os temperos, né? Além do sal, que eu uso sempre pra temperar as carnes que eu faço aqui em casa, tá? E fica muito bom. Só que você tem que saber a quantidade. Não vai lá lotar de pimenta, de sazon, nem disso daqui, nem de orégano. Porque senão vai ficar ruim, né? Gente, eu já lavei os meus pincéis. São poucos, né? Que eu uso agora. Tava só em cima da mesa da penteadeira. Agora eu vou deixar ele aqui de frente pra janela pra secar. À noite já tá pronto, né? Eu lavo ele usando esse negocinho aqui, ó. Eu ensinei no canal pra vocês. Vou deixar o link do vídeo aí, ó. Em cima nos cards, passando, tá? Pra vocês lá conferir. Eu uso muito isso daqui e eu gosto muito. Então, eu já arrumei a cozinha também. Agora acho que eu vou subir um pouquinho lá na minha mãe pra conversar com ela. E depois eu vou ver... Acho que eu vou descer pra fazer almoço e varrer casa, alguma coisa. Então, é isso. Oi, gente! Até que fim, né? Cheguei com essa cara maquiada, né? Pelo menos pra vocês nesse vlog. Bom, hoje já é quarta-feira. E eu não mostrei mais nada pra vocês porque eu não tinha mais nada pra mostrar, tá? E hoje e agora já são quase uma da tarde já. Eu estou maquiada, assim, porque eu estou vlogando... É, vlogando é o nome, não sei se eu... Estou gravando vídeos. Tirei hoje o dia, acordei mais animada, mais disposta. Então, resolvi tirar o amanhã todo agora pra me gravar. Então, esse já é o... Acho que já é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje. E eu contei mesmo só pra finalizar o vlog com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo. Esses vlogs diários bem pequenininhos, bem rapidinhos. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho grande dessa vez. Mas eu espero que vocês gostem. Já falando em vídeo grande, já deixa aqui no comentário pra mim se você prefere vlogs mais pequenos, mais curtinhos. Ou vlogs maiores, mais intensos, tá? Pra me saber, pra me ter uma noção aí. Porque eu fico sem saber se vocês gostam de vlogs maiores, de vlogs menores, tá bom? Mas é isso. Hoje eu não fiz realmente mais nada. Eu só tô gravando, 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 gravando. Pra ter conteúdo pra vocês, tá bom? Enquanto a barriga também não tá incomodando, né? Então, é isso, minhas belas. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse vlogzinho comigo, tá bom? Não se esqueça de avaliar aí o vídeo pra mim. E agora, tá ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vlog. Tchau! 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 Tchau!